A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já iniciou tratativas com o Ministério da Saúde para buscar mais informações da política pública que vai permitir a utilização dos autotestes de detecção da Covid-19. O Ministério justifica que eles apresentam resultado rápido e é uma estratégia complementar ao Plano Nacional de Estação da Testagem. Esse tipo de exame pode ser realizado em casa e permite ao paciente iniciar o isolamento em caso positivo, interrompendo assim a transmissão da doença. O autoteste já é utilizado nos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, falou sobre o tema. A agência vai notificar o Ministério e com base que o Ministério analisava, vamos fazer a resposta devida. Mas a posição do governo é a favor da venda dos testes nas farmácias para qualquer cidadão brasileiro que queira adquirir esse teste e lembrar que toda farmácia tem um responsável técnico e ele tem responsabilidade por todos os produtos que são vendidos na farmácia e nós achamos que isso amplia a possibilidade de diagnóstico.